Mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado Sabado, pau quebrou, hoje nós bota pegado Tá tendo pé de serra debaixo do juazeiro Peixeiro na brasa e a carne subindo o tiro Tem velho e tem novo, dançando com a ladinha Nós engolem cana e tiragoxa com o tecinho Varra na cidade é bom, praia paga de embalada Mas vaquejada é baquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada A galera do... praia paga de embalada Mas vaquejada é baquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão Com o cadô Sabado, pau quebrou Hoje nós bota ferrado Vem a de baixo do juazeiro Fecheiro na brasa e a carne subindo o cheiro Tem velho, tem novo Dançando com ladinho Nós engolem cana e tiram gosto com dois sim